Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica. Mas antes que você aprender matemática financeira, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Sem rodeios. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática financeira mesmo que você não tenha base ou bloqueio. Qual é a mensagem? Qual é a mensagem aqui? O método é para todos. Marcão, estou muito tempo sem estudar. Vai funcionar para mim? Cara, vai. Se você tiver força de vontade, se você tiver disciplina, você consegue aprender para passar na Caixa Econômica. Ainda dá tempo de você salvar, se salvar. É isso aí. Aquela vezinha lá no fim do outono. Essa é a parada. O método MPP pode se salvar. Por que o método funciona? Por que que no curto prazo de tempo os alunos conseguem aprender matemática financeira para passar nos concursos de área bancária? Por causa dessas três simples técnicas. Cada uma delas tem uma função muito definida dentro do método. Se liga na parada. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Primeira técnica do método MPP. É o método 250 ou método das marcações. Para que serve a primeira técnica? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. E sendo muito sincero, você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos no curso da caixa é interpretar. A primeira coisa é interpretar. Legal? A primeira coisa que você vai aprender é interpretar as questões. Qual seria o próximo passo? O próximo passo, você vai aprender a resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, você aplicando esse passo a passo, num curto prazo de tempo, você já vai estar acertando 80% ou mais das questões. Pode acreditar nisso. E a terceira e última técnica é a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercícios. É isso mesmo que você ouviu. 20% de teoria e 80% de exercícios. 20% de teoria e 80% de exercícios. Então, é muita prática, é muito exercício. E, com certeza, você vai aprender. Nosso curso teórico já é um curso de exercício. Pode acreditar nisso. Se você seguir na atriz do método MPP, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Agora que você já sabe a nossa metodologia, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. Primeira questão na tela. Vamos lá. E você já sabe como começa, né? Sublinhar para interpretar. A primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E, para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 níveis. Então, vamos lá, família. Começando aqui, a primeira questão. Um investidor necessita obter o valor de R$ 138 mil, a fim de efetuar o pagamento de uma dívida. Nesta situação, considerando que ele possui um capital inicial de R$ 120 mil e que o valor deverá permanecer aplicado por 10 meses e que, após este prazo, será efetuado o pagamento da referida dívida, qual a taxa de juros mensal considerando o regime de juros simples que ele deve obter a fim de saudar a sua dívida sem que haja qualquer sobra. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, interpretar. Nós estamos utilizando o método 250 para interpretar. Então, interpretando aqui a questão, qual é o modelo? Juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, essa questão aqui é de juros simples. Então, primeira etapa, ok. Já sei qual é o modelo. Eu estou no juros simples ou no juros compostos? Juros simples. E nessa questão de juros simples, ele está perguntando o quê? Qual a taxa de juros mensal aplicada? Acabou. Já interpretei. Então, a primeira etapa, ok. Qual seria a segunda etapa? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Como resolver? Para resolver essa questão de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Então, aqui é sem rodeios, né? Juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Então, para de ficar romantizando a matemática financeira. Tem que decorar as fórmulas? Tem. Tem que decorar as fórmulas. E qual é a formulazinha dos juros simples? Juros é igual a CIT sobre 100. Ó, a mulherzinha. Juros é igual a CIT sobre 100. Aí, vamos lá. Já tem a fórmula. Agora eu preciso o quê? Dos ingredientes. Então, o que a questão me deu? Ela deu o capital. Qual o capital que o cara investiu? 120 mil. Só que ele pretende resgatar quanto? 138. Ele vai investir 120 mil e vai resgatar 138. Qual é o prazo que esse valor, né? Esse 120 mil tem que ficar aplicado? Dez meses. E ele está querendo saber qual a taxa de juros aplicada. Então, já está tudo aqui bonitinho. Vamos lá. Para aplicar a fórmula, eu preciso dos juros, né? Nesse caso aqui, eu preciso dos juros. Se ele me deu o capital e o montante, ele me deu os juros. Então, fala aí para o tio Marcão. Qual foi o rendimento dessa aplicação? Ele investiu 120 e resgatou 138. Qual foi o rendimento? Qual foi o juros que rolou nessa aplicação? Pô, Marcão. O rendimento, o juros foi de 18 mil. Pô, se ele investiu 120 e resgatou 138, então ele, né? Rendeu para ele 18 mil. Então, agora, eu já tenho aqui tudo bonitinho. Aí, é só substituir, ó. Juros, 18. É só não inventar. É igual ao capital, 120. 20, vezes a taxa, vezes o tempo, que é 10. Isso, divididos por quanto? Por 100. O que vai acontecer aqui agora? Vou passar o facão, ó. Pou, pou. Pou, pou. Organizando a bagunça, vai ficar 18 mil. É igual a 1.200, vezes 10. Vai dar 12 mil. Vezes i. Já vou passar o facão nos zeros. Rau, rau. Organizando aqui a bagunça. I vai ser igual a 18, divididos por 12. 18, divididos por 12, vai dar 1,5. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra, brava. Então, falou em juros simples, né? Já tem que estar com isso aqui na cabeça. Sítio sobre 100. Juros simples. Sítio sobre 100. Legal? Então, quebramos aqui a primeira questão. Vamos lá. Passamos para a próxima questão. Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 níveis. A primeira coisa é interpretar. Então, simbora. Em regime de juros compostos, o montante, que é sempre a base do cálculo, pode ser calculado a partir da equação. Em que M corresponde, montante. C, capital investido. E I, taxa de juros. N, seria os períodos da aplicação. Nessas condições, a expressão que representa o momento em que um capital aplicado a juros compostos gera um rendimento igual ao seu próprio valor, é... Então, a primeira coisa, né? Sem querer, querer, corococó. Qual é o modelo? É juros simples ou juros compostos? Juros compostos. E nesse caso aqui, ele quer saber a expressão que melhor representa o momento em que o capital dobra de valor. Porque quando ele fala aqui que o rendimento é igual ao seu próprio valor, em outras palavras, ele está falando que o capital duplicou. Em outras palavras, ele está falando isso para você, que o capital, né, ele duplicou. Então, você já tem que estar com essa ideia na cabeça. Se o rendimento é igual ao próprio valor, em outras palavras, o capital investido duplicou. Por exemplo, ele aplicou 100 e resgatou 200. Ele aplicou 300 e resgatou 600. Então, essa é a ideia, tá? Para ter o rendimento igual ao seu próprio valor, em outras palavras, o capital duplicou. Então, já interpretei a questão, já analisei. Beleza? Agora, vamos lá. Como resolver? Para resolver, eu tenho que aplicar a fórmula. Só que agora eu vou aplicar a fórmula a fórmula dos juros compostos. A formulazinha que o tio Marcão vai aplicar, tá? É a mesma que o problema forneceu. Só que eu aplico essa fórmula de uma maneira diferente. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que de uma forma diferente. 1 mais i, ó, esse 1 mais i, eu chamo de f. A única mudança que eu faço é essa. 1 mais i, eu chamo de f. Então, a formulazinha que você aprende no nosso curso é essa daqui, ó. Contante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Essa é a única diferença. Tá? 1 mais i, eu chamo de f. Só isso. Aí, vamos lá. Agora, eu vou pegar os ingredientes. Qual é a jogada? Ele não tá dando valor nenhum. Quando a questão não fala nada, o bizu é você usar o 100. Porque o 100 é um valor agradável pra você fazer uma continha. Então, eu vou supor aqui que o cara investiu 100 reais. Que o cara investiu 100 reais. Pra acontecer o que o problema tá falando, ou seja, pro rendimento ser igual ao seu próprio valor, o resgate tem que ser o dobro do capital investido. Então, se ele investiu 100, o montante só pode ser 200. Pra acontecer isso daqui, ó. O rendimento ser igual ao seu próprio valor. Então, pra isso acontecer, o cara tem que investir 100 e, consequentemente, resgatar 200. Beleza? Só que isso aconteceu, né, mediante uma taxa igual a i e um tempo igual a n. Tá? Uma taxa igual a i e um tempo que ele chamou de n. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou substituir isso daqui na fórmula. Vai ter gritaria? Vai. Lágrimas vão rolar? Com certeza. Mas é pro seu bem. Você pode chorar aqui pra não chorar na prova. Eu já vou dar uma solução pro seu problema. Daqui a pouco eu vou falar do nosso curso. O Marcão, eu tô na estrela. O cara, a luz chegou. Método MPP. Isso aqui que vai cair na tua prova. Vamos lá. Montante, ó. 200 é igual ao capital 100 vezes o fator elevado ao tempo. O tempo ele chamou de n. Aí, olha como é fácil. O 100 tá multiplicando. Vai passar pro outro lado dividindo. Então, vai ficar 200 divididos por 100 é igual a f elevado a n. Olha que lindo. 2 é igual a f elevado a n. O n é o expoente. Quando eu jogar esse expoente pro outro lado, ele vai invertido. Tá? Você tem que inverter. Sempre que você jogar o expoente pro outro lado, você tem que inverter. Então, se eu jogar esse carinha pro outro lado, ficaríamos com o seguinte, 2 elevado a 1 sobre n é igual a f. Então, o fator seria igual a 2 elevado a 1 sobre n. Aí, tem uma máxima dos juros compostos. Se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Porque a taxa é o fator menos 1. Então, qual seria a taxa de juros aplicada nessa questão? Seria i é igual a 2 elevado a 1 sobre n menos 1. E você vai encontrar essa relação aqui na letra d. Aí, você vai lá e marca o v da vitória. Letra d de deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Maravilha? Então, família, é isso aí. Atropelamos mais uma. Vamos que vamos. próxima questão na tela. Sobre a para interpretar. Segue o bairro. Método 2,50 mil. A empresa W captou um empréstimo de 100 mil reais junto a uma instituição financeira pelo sistema SAC. A operação foi fechada a uma taxa de juros nominal efetiva de 2% ao mês. sem nenhum indexador e sem nenhum outro custo para um total de 100 prestações mensais. Sendo assim, a empresa pagará na 12ª prestação o valor de questãozinha muito batida em prova. Então, qual é o modelo? Tabela SAC ou tabela PRAIS? Tabela SAC. Como resolver? Aí nós vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Vou te ensinar aqui uma receitinha de bolo. E isso é bizu exclusivo dos nossos alunos, só para quem compra o curso. Vamos lá. Tabela SAC. Características do modelo. Estou tranquilo aqui, estou trocando uma ideia com você. Prestações e juros são decrescentes e formam a PA. PA, progressão aritmética. Então, através da ideia da PA, a gente vai achar a 12ª prestação. Sem sofrimento. Vamos lá. Vou te ensinar a deduzir a fórmula. P2. P2 é P1 menos 1R. Por que 1R? Porque 2 menos 1 vai dar 1. Segue uma lógica. P3. P3 vai ser P1 menos 2R. Por que 2R? Porque 3 menos 1 vai dar 2. P100. Quem é P100? P1 menos 99R. Eu consigo encontrar qualquer termo da minha PA. É só você seguir a lógica. P21 vigésima primeira prestação é P1 P1 menos 20R. Por que? 21 menos 1 dá 20. Então, a lógica segue. Como aqui ele está pedindo a 12ª prestação? Então, eu quero P12. Quem é P12? Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. P12. Fica nervoso não. É P1 menos 11R. Então, P12. Então, eu preciso da primeira e preciso da razão. Eu preciso da primeira e preciso da razão. Quem é a primeira prestação? Ó, primeira prestação é o juros 1 mais a amortização. Então, quem é a amortização? Como no sistema SAC as amortizações são constantes, é muito fácil fazer esse cálculo. A amortização é o valor da dívida dividido pelo número de prestações. Então, aqui vai ser 100 mil, que é o valor da dívida, dividido pelo número de prestações, que é 100. 100 mil dividido por 100 vai dar mil. Então, já tem a amortização. Quem é o juros? Juros 1. Juros 1 é o saldo devedor vezes a taxa. Ou seja, 2% de 100 mil. Quanto é que dá 2% de 100 mil? Corta dois zeros, ó, tchuc, tchuc, e multiplica o que sobrou. 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. Acabou. Se eu tenho os juros e a amortização, eu tenho a primeira prestação. Quanto vale a primeira prestação? É os juros mais a amortização. Então, a primeira prestação vai dar 3.000 reais. Então, já tem aí metade da questão. Já encontrei a primeira prestação. Agora, falta encontrar a razão. Porque para aplicar a fórmula, eu preciso da razão da PA. Como é que eu encontro a razão? É a taxa vezes a amortização. É só você pegar a taxa, é 2%, e multiplicar pela amortização, ou seja, 2% de 1.000 reais. como é que eu encontro 2%. Corta 2 zeros, olha, tchuc, tchuc, e multiplica o que sobrou. Tudo lindo. 2 vezes 10 vai dar 20. Então, a razão da PA vale 20. Se eu tenho a razão, eu tenho a décima segunda prestação, que é P1, 3.000, menos 11R, ou seja, 11 vezes 20. 3.000 menos 220, vai dar 2.780. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Seria a letra C, barco B da vitória, e vai ser feliz. Vou até voltar aqui para o meu cantinho. Se você quer aprender mais macetes iguais a esse para passar na prova da caixa, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira e a novidade, um curso de língua portuguesa. E claro, você vai ter acesso ao nosso suporte e tira a dúvida do aluno, que inclusive já fica dentro do próprio site, dentro da própria plataforma. Além do suporte, você ainda tem um chat que você pode chamar que nós vamos te socorrer. se parássemos aqui seria sensacional, só que você ainda vai levar três mônus. Um curso de exercícios da Cisgran Rio de matemática, matemática financeira, um curso da Cisgran Rio de exercícios de língua portuguesa e um cronograma de estudos. Então, fica muito fácil saber o valor. É só você somar a continha de padaria. se você somar todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista. Não é um gasto, é um investimento. Tá legal? Então, se você quer aprender muito mais, cara, matricule-se agora no nosso curso. Tá legal? A Suelen está colocando aí o link do curso. Deixamos também aqui na descrição do vídeo e agora é com vocês. Se você quer se aprofundar, quer aprender de verdade, matricule-se no nosso curso. Mas vamos lá que ainda tem essa questãozinha aqui para a gente finalizar a nossa aula. Sublinhar para interpretar método 250 neles. Um investidor planeja ter o montante superior a 600 mil reais. Para isso, aplicou uma quantia de 200 mil em janeiro de 2023 a uma taxa de 12% ao ano a juros compostos. Conforme a orientação do consultor financeiro do banco. Supondo que ele não faça mais nenhum aporte, o número mínimo de anos para que ele atinja a meta por mês exclusivamente desse investimento é igual. Aí você tem ali dados. Aí começa essa tremedeira log de 1.12 0.049 log de 3 0.477 Então vamos lá. Primeira coisa, o modelo. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos. E você já sabe, para resolver tem que usar a fórmula. Tem que usar a fórmula. É isso? Tem que usar a fórmula. Beleza. Qual é a formulazinha dos juros compostos? O contante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Então qual é a ideia aqui? O cara vai aplicar 200 e vai resgatar 600. Então a gente vai trilhar essa meta. Ah, mas ele quer mais de 600. Beleza. Mas a gente vai considerar 600. Então para 600 mil quanto tempo esse dinheiro tem que ficar aplicado. Aí a gente vai ter uma métrica para mais ou para menos. A gente vai fazer uma estimativa. Para 600 mil levou tantos anos. Para ter mais de 600 mil você vai ter essa métrica para mais ou para menos. Então vamos lá. Montante 600 600 mil 600k é igual ao capital 200 mil 200k vezes o fator qual é o fator da taxa de 12% 1.12 elevado ao tempo que eu não sei. Aí vamos lá. 200 mil 600 mil já vou cortar os zeros. Vral Vral vai ficar ali 6 é igual a 2 vezes 1.12 elevado a t 6 divididos por 2 é igual a 1.12 elevado a t Então bebezão chora não. Vem comigo. 6 dividido por 2 vai dar 3 isso é igual a 1.12 elevado a t agora que são elas. Sempre que você chegar nessa situação equação exponencial com bases diferentes e redutíveis é a hora de você tacar o log. Então qual é a hora de usar o log? É agora. Você já tem que partir do princípio. Se a questão me deu isso aqui porque eu vou usar em algum momento. Qual é o momento? Agora. Equação exponencial com bases diferentes e redutíveis. Então vou tacar o log. Vai ficar log de 3 é igual a log de 1.12 elevado a t Aí vamos lá. Log de 3 na base 10 é 0.477 Isso é igual expoente Vou aplicar a regra do peteleco O que vai acontecer? Vai cair multiplicando. Vai ficar t vezes log de 1.12 0.477 é igual a t vezes 0.049 t vai ser igual a 0.477 dividido por 0.049 Isso aí vai dar 9 aproximadamente 9.73 anos. Então qual é a conclusão que você chega? Que para chegar a 600 mil vai levar 9.73 anos Só que ele quer um montante superior Então o tempo é maior que 9.73 Como ele quer um número mínimo qual é o número dentre as opções qual é o número imediatamente superior a 9.73 é o 10 Então vai ter que durar esse investimento no mínimo 10 anos para ter um valor superior a 600 mil Então gabarito letra B e essa foi a nossa última questão Não acredito que essa aula acabou É isso aí família finalizamos aqui mais uma aula para a caixa Vou deixar vou deixar aqui o resumo da aula para presentear a galera que ficou até o final Para você pegar esse resumo você tem que entrar no grupo VIP da caixa Legal que daqui a pouco vamos disponibilizar esse material para você E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar Insista persista e não desista Matemática aqui para passar Tamo junto família Um abraço Fui Valeu